Quando o Jordão passarmos unidos E entrarmos no céu, veremos lá Como a areia da praia os remidos Ó, que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Que gozo sentirá Todo salvo que virá Tantos como a areia da praia Quando vermos os salvos do mundo Que a morte jamais alcançará Se saudarem com gozo profundo Ó, que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Que gozo sentirá Todo salvo que virá Tantos como a areia da praia Lá na margem do rio da vida Onde a paz e a justiça haverá Nós veremos a terra prometida Ó, que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia Tantos como a areia da praia Que gozo sentirá Todo salvo que virá Todo salvo que virá Tantos como a areia da praia Tantos como a areia da praia Quando Cristo Jesus contemplamos Coroado no céu Coroado no céu Como está E prostrado aos seus pés Adoramos Ó, que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia Tantos como a areia da praia Que gozo sentirá Todo salvo que virá Tantos como a areia da praia Tantos como a areia da praia da praia.